Olá, boa noite a todo mundo que está assistindo. Continuando aqui o programa de mobilidade do IDEC, a gente está apresentando hoje um bate-papo com um especialista da mobilidade e a gente vai discutir e comentar algumas das propostas e das falas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo que estão ocorrendo na campanha eleitoral para a Prefeitura, cuja eleição vai ser em outubro. Para essa eleição, para a discussão dessa mobilidade, da mobilidade das eleições, o IDEC e outros parceiros fizemos uma frente de entidades para discutir, para acompanhar e para expor essas funções de mobilidade, para enriquecer o debate, para melhorar o debate e para acompanhar as oportunidades que estão falando, posicionando o que está faltando no debate, o que está sendo errado, o que está sendo certo, o que está sendo orientado e esse debate, esse bate-papo de hoje é um desses passos, desse programa e desse acompanhamento. Então vou pedir para os amigos que se apresentarem aqui, a gente está aqui com quatro colegas. Pode mostrar para a colega para a Gabi. Olá, sou a Gabriela Bolo, estou representando o projeto Cidade dos Sonhos, um projeto que está abordando quatro grandes temas das cidades, a gente está falando sobre exibus sólidos, sobre energia, sobre áreas verdes e também sobre mobilidade. A gente entendeu que essa é uma pauta super importante para a grande parte das cidades brasileiras, então nós estamos trabalhando em outras cidades além de São Paulo e o projeto Cidade dos Sonhos basicamente está construindo cidades junto com as pessoas. Então a gente pergunta para as pessoas como é a cidade que elas desejam e tem uma plataforma online onde as pessoas podem votar o que elas são a favor, o que elas são contra, o que para elas não importa, a gente tem que construir uma série de resultados e feito um monte de atividades de rua também e o acompanhamento das propostas dos produtores. Bom, sou Daniel Guti, da Ciclocidade, Associação dos Ciclistas de São Paulo e a gente criou uma estratégia para atuar no processo eleitoral que consolida um pouco o cenário que os ciclistas já vêm fazendo desde 2004, que é talvez o início de uma atuação mais simbólica, mais forte do processo eleitoral que nós fizemos com cartas de compromisso lá em 2004, que os candidatos foram abordados na rua e dava para assinar um compromisso. Então desde 2004 até hoje, a cada quatro anos, eventualmente a cada dois anos, quando a gente consegue, a gente faz uma atuação e uma estratégia do processo eleitoral. E esse ano a gente se juntou, de maneira muito feliz e muito inteligente, do ponto de vista, com um entendimento um pouco mais ampliado de mobilidade humana para que a gente não departamentasse e para que a gente também criasse, de alguma forma, as conexões importantes que fazem com que a mobilidade, no caso a ciclo-mobilidade, se conecte com uma agenda maior de cidade. que tem tudo a ver com a cidade do sonho que o Gabi falou, mas tem tudo a ver com a agenda de mobilidade a pé, que tem tudo a ver com a agenda também do transporte público, que tem tudo a ver com a agenda que a gente quer consolidar, construir na cidade, que é de cooptação, ocupação do solo, questões ambientais, saúde pública e por aí vai. Então a gente quis, na verdade, consolidar uma ideia mais de coalizão. E aí a bicicleta se insere, e aí a ciclo-mobilidade se insere de maneira bastante forte, de maneira bastante, também, com algum destaque. Então a gente quis criar um pouco nessa linha, e a ciclocidade vem apresentar algumas instabilidades, a gente vai discutir isso aqui. Bom, eu sou a Ana Carolina Nunes, estou aqui representando a cidade da PEC, que é a Associação pela Mobilidade Apeia em São Paulo. Somos uma associação, acho que a Caçula aqui, que faz um ano e meio que existe, entretanto, vem já com uma atuação bastante intensa, principalmente porque a agenda do mobilidade, a mobilidade da PEC, ela cresceu bastante nos últimos dois, três anos. E um pouco também na esteira das discussões sobre o avanço da agenda da bicicleta dentro das discussões de mobilidade na cidade. Temos conquistado vários avanços, entre eles, espaços institucionais para debater o que é a mobilidade da PEC e o que pode agir para proteger, principalmente proteger a vida das pessoas que andam na cidade, que ainda são, de postagem de São Paulo, as maiores vítimas do trânsito. E na nossa estreia, na nossa primeira eleição municipal, que a gente tem que fazer alguma incidência, somos muito felicitados por serem bem recepcionados por essa frente, especialmente a Ciclocidade, com quem nós estamos trabalhando juntos no ranking da mobilidade ativa, que é uma plataforma de acompanhamento dos compromissos dos candidatos e candidatas, tanto a prefeitura quanto a aviança, com a mobilidade ativa. A gente quer conhecer melhor o site www.mobilidadeativa.org.br e nós pretendemos até o final das eleições verificar o que os candidatos e candidatas estão falando, tanto de bom quanto de ruim, e tentar nortear os eleitores e eleitoras nessa escolha para quem se importa com o que os candidatos e candidatas estão falando sobre a mobilidade. Eu sou o Vitor Leal, eu trabalho no Greenpeace aqui no Brasil, e a gente tem trabalhado na perspectiva urbana, quer dizer, conectando as questões de meio ambiente com as questões que afetam a vida das pessoas na cidade, em especial em mobilidade, então a gente tem se organizado com essas organizações que se conhecem e outras ainda, para tentar fazer esse acompanhamento. Mas enfim, basicamente essa é a perspectiva que a gente tem dentro de mobilidade. Bom, falta me apresentar, eu sou o Rafael Calabria, e eu atuo aqui pelo IDEC. O IDEC também está atuando há pouco tempo em mobilidade, ele tem uma agenda bem mais ampla, mas principalmente mobilidade, a atuação dele é pelos gerentes do usuário, por uma cobrança de uma qualidade de prestação de serviços de transporte e outros serviços de mobilidade para o usuário, em respeito a legislações existentes, e de uma do geral, tanto nacionais quanto as municipais. Já entrando no assunto da discussão das eleições, o grupo está formado há bastante tempo, a gente tem acompanhado as discussões que começaram, a gente teve até agora algumas entrevistas com os candidatos, para ter bem para rádios, algumas sabatinas que foram feitas com eles, um debate e a apresentação de planos de governo, de algumas diretrizes, algumas completas, mas os planos de governo. E baseado nisso a gente conseguiu fazer já algumas análises, algumas críticas, alguns comentários, e a gente aqui com alguns pontos para a gente começar, começando pelos mais polêmicos, o que tem surgido mais, que tem gerado mais discussão, é o tema da redução de velocidades. É uma política que não é nova, que já está sendo feita até em São Paulo há alguns anos, as velocidades em avenidas arteriais eram de 70, foram rebaixadas para 60, agora foram rebaixadas para 50, outras histórias foram claras, mas a política tem sido bastante atacada, de muitas discussões e agressões, cruzamento de dados, enfim, está sendo bastante criticada a política, mas a gente vai discutir aqui exatamente esses pontos. Você queria começar? Sim, eu acho que é importante pontuar aqui, lamentavelmente, a questão das reduções de velocidade, ela tem sido, aliás, a questão de segurança no trânsito, ela tem sido reduzida de maneira geral, ao debate se a redução de velocidade diminuiu ou não as portas que fez. O que é, na verdade, um factoide, porque é um fato comprovado, e não é só comprovado, fericamente, aqui na cidade de São Paulo, que no ano que nós tivemos a redução de velocidade de todas as vias a periátil da cidade, a gente teve uma redução drástica de nós, e os números extremamente feridos, mas também é comprovado pela literatura, enfim, internacional, sobre que tem uma relação muito clara e óbvia entre a redução das velocidades e a redução de vários surpreios. Inclusive, no primeiro debate, isso foi, ficou muito claro que isso estava, que a gente ia avalancar nessa parte, porque teve candidato, por exemplo, o Wilson Mano chegou a questionar se esses dados eram válidos, né? Então, isso é uma questão problemática, porque a gente não consegue, porque a redução de velocidade era só o começo para a gente começar a, de fato, trabalhar com outras políticas que podem reduzir as mortes de trânsito ao nível aceitável, que é zero, né, mortes de trânsito, e a gente não consegue avançar nisso porque o debate eleitoral está se fundando muito em torno dessa questão de se reduzem ou não as mortes, se existe a redução da multa, também que é o dofactoide que está circulando. E os candidatos que se colocam a favor da redução da velocidade, eles, na verdade, acabam perdendo muito tempo defendendo essa medida e não conseguem colocar propostas mais avançadas. Bom, acho que esse debate, você colocou bem, Ana Clara, dessa conexão direta entre a redução das velocidades e a indústria da multa, como na verdade a gente sabe que a redução das velocidades é para evitar uma indústria da morte, que é o que a gente tem hoje, uma epidemia de mortes nas cidades, são mais de 45 mil mortes no Brasil por ano, e essa discussão, para mim, passa muito por uma outra discussão que é, na verdade, acho que basicamente o que está premiando a mobilidade nesse momento de tensão entre o que foi feito nos últimos tempos e o que os outros candidatos estão colocando, outros... Você tem basicamente uma pauta que busca ter uma readequação da cidade para as pessoas, uma redistribuição da cidade, uma disputa pelo espaço mesmo, da cidade, então quando você olhar redução de velocidades, ciclovia, rua aberta, faixa de ônibus, tudo isso na verdade é para onde a gente dedica o espaço que existe na cidade. Então você tem uma agenda que está buscando consolidar ou voltar a cristalizar esses direitos que as pessoas entenderam, os usuários de automóveis entenderam que era quase um direito adquirido e constitucional, o que te brinca do direito de ir e vir não é o direito de dirigir, mas as pessoas se confundem com isso. Então, para mim, o que eu tenho lido um pouco desse momento eleitoral é que você tem um debate grande sobre para onde vai o espaço do viário da cidade, se vai ser usado de uma forma mais equitativa para que todas as pessoas, todos os modos de transporte tenham seu espaço, ou se a gente vai continuar e retroceder para um lugar, uma cidade em que o carro continua e aumenta o seu espaço dentro do viário do viário. Uma coisa que eu queria trazer, que eu acho muito curioso, esse debate da redução de velocidades ele desperta paixões, é muito curioso. A gente tem visto no Cidade dos Sonhos e como a gente tem trabalhado muito com a coleta das percepções das pessoas, dos desejos das pessoas, o que elas querem para as cidades delas, tem sido um pouco um termômetro também e serve também para a gente entender por que esse virou um assunto tão importante nessas eleições, porque os candidatos e os candidatos já perceberam que ele é um divisor de águas da população também. Então, de todos os 20 sonhos que a gente tem lá no site do Cidade dos Sonhos, 10 são de mobilidade. Dos 10, esse é o segundo que tem menor aprovação. Então, as pessoas realmente não compreendem ainda o papel da redução de velocidade. A gente tem feito um esforço grande de comunicação para explicar que redução de velocidade não leva à indústria da multa, que leva a reação de mortes, mas ainda assim a gente percebe que existe um longo debate para ser feito com a sociedade. E aí, talvez isso esteja revertendo nos programas e nas falas dos candidatos a candidatos. O que a gente tem notado também é que muitos dos candidatos não têm colocado isso no programa. Eles têm mais citado isso ou querendo trocar para criticar o candidato que está fazendo na reeleição, na verdade, mas isso não é um programa que eles estão propondo. É só uma reação que a Nath falou insuflada pela opinião popular. E uma coisa que eu acho bastante curiosa sobre isso é que esse tema não só é novo, como ele é bastante óbvio. Todo mundo sabe que a Zona de Mocidade gera mais atenção, gera mais cuidado, gera menos acidente. Eu já ganhei um debate a esse ponto de que sempre que tem uma obra, em todo o trono de escolas, eles indicam a Zona de Mocidade para que se tenha atenção, para que se tenha mais cuidado, deixando bem claro que essa relação é óbvia e conhecida há muito tempo. E um ponto que na literatura internacional que a gente contou dessa discussão foi uma das pessoas da Suécia que implementou esse projeto lá também há bastante tempo, ela levantou que a reação das pessoas mostra que por causa as pessoas não trazem a segurança como um conceito tão importante como todos os outros modais fazem. Então, quando você entra no avião, você tem uma aula de segurança, você vai exportar, você vai se atender, a segurança é o índice mais medido em empresas aéreas e de transporte aquático também e para o carro não, para o carro o índice mais julgado é trânsito, é índice de vendas, são outros índices subvalorizando a segurança. Isso a gente tem que mudar, o Pedro falou um pouquinho aqui da cultura do automóvel, que são dos índices e faz parte da cultura que a gente precisa muito mudar. Até porque, Carlos, se você, por exemplo, fizer uma provocação para quem produz automóveis e para quem produz motocicletas, por exemplo, sobre qual o papel deles na questão da segurança, você vai dizer que o produto que eu fabrico é absolutamente seguro, ele passa por todos os critérios de segurança. Mas são critérios de segurança estabelecidos dentro de um ambiente controlado, de um teste mas que não é vendido exatamente aquilo que afeta a sociedade, que é o que deveria ser vendido. Portanto, de alguma forma, eu até acho que há uma corresponsabilidade das mortes, inclusive, por quem produz essas máquinas. de certa maneira, isso conecta até alguma coisa, você comentou sobre um candidato que contestou os números construídos pela própria CT sobre isso, inclusive, contestou de uma empresa da TomTom, que era internacional, que não tem nada a ver com a agenda política local, se esses números eram válidos. é engraçado porque a indústria automobilística é justamente aquela indústria que, no ano passado, não sei se vocês lembram, a Volkswagen foi pega justamente porque estava burlando todos os testes, vários testes de motores a diesel emitindo mais material particular do que a coisa que mais mata dos combustíveis e não só isso como estudos feitos depois mostraram que a maior parte das montadoras no mundo inteiro elas não estão seguindo as regras, elas conseguem só no ambiente controlado enganar o teste e depois na rua emitir muito mais. Então isso dá em vários aspectos. Quer dizer, quando eu controlo a minha própria segurança, etc., eu controlo os índices e a qualidade, etc., quer dizer, eu posso falar que está tudo certo, mas se está certo ou não, a gente sabe que não é bem verdade. Eu queria colocar outro ponto também é que o que parece lendo os programas de governo como tem, na verdade, tem quase nada da situação sobre voltar com as velocidades máximas anteriores ou diminuir a quantidade de radares. Então isso transmite a mensagem de que na verdade os candidatos e candidatas estão usando esses termos de vamos acabar com a indústria da multa e vamos fazer a cidade andar de novo, entre aspas, muito mais pelo cálculo eleitoral. porque se isso fosse sério, se eles realmente acreditassem que existe indústria da multa e dois, que a redução de velocidade não fosse uma medida de fato efetiva, isso estaria nos problemas, isso estaria em propostas efetivas. Então isso também é meio que uma burla, porque eles acabam fazendo isso muito mais para agradar a opinião pública que não está tendo a oportunidade de discutir com seriedade essas questões, mas no fundo, no fundo, as pessoas que escreveram os problemas de governo, eu duvido que elas acreditem nisso, que elas acreditem que isso seja válido. Mas isso tem um outro lado que é perverso, que é, quando a gente vai olhar, são poucos os candidatos que falam de fato em redução de ocorrências de trânsito. E esse é um ponto nevrálgico da mobilidade em São Paulo, porque a gente tem índices muito violentos de imóveis no trânsito e isso é o que mais afasta as pessoas de andar e pedalar nas ruas. Então, se a gente não tem políticas que vão além disso, então, a gente não vai conseguir resolver o problema de mobilidade na cidade, porque reduzir os congestionamentos na cidade passa também por fazer com que as pessoas se sintam mais seguras para se controlar pela cidade. Mas não vamos nem falar de gastos de saúde pública. Exato, né? Porque, assim, a quantidade de dinheiro que vai à saúde pública por conta das notas e provisões é enorme, né? E poderia ser uma economia, inclusive, para os cofres públicos. E isso também é deixado de lado nesse debate de só a indústria da luta. 40% das pessoas com deficiência física na cidade foram vítimas do crime, exato, né? E aí, depois, quando elas estão em pessoas com deficiência física, elas passam a ter dificuldades extremas de acessar a cidade por conta da sua comunidade. Não por causa da sua condição, por causa da cidade que não nos permite... Do que gerou a causa. Não, eu queria falar sobre essa incoerência entre discurso e programa de governo que a gente fez nessa primeira análise sobre... Esse primeiro programa, na verdade, é um programa mais de diretrizes, efetivamente, do que de compromissos e metas claras. Mas mesmo com essas diretrizes, a gente tem uma incoerência muito profunda entre o papel e o discurso público desses candidatos. O que tem a ver, obviamente, concordo com a minha com essa agenda que está um pouco nessa histeria coletiva da sociedade, mas tem uma coisa que, por exemplo, o Russomano, ele no programa já coloca que vai revisar as velocidades. Eles não falam exatamente o que eles querem, mas vamos estudar, vamos revisar, uma coisa um pouco etérea, mas ele já deixa claro. E eu acho que, talvez, nessa questão do discurso e do programa de governo que mais me chamou a atenção, talvez seja do candidato a Marta, que claramente incorpora elementos importantes à agenda da mobilidade ativa, especialmente, e aí eu retomo com a agenda nossa que foi legal que a gente fez pré-elitoral de sentar com a coordenação dos programas de governo dos principais candidatos para mostrar que a agenda da mobilidade é essa e, portanto, a gente vê que deu resultados, ou seja, essa equipe por trás das candidaturas de alguma forma se sensibilizou com dados, com números, com fatos, com a sociedade pressionando e incorporou uma parte desses compromissos. Daí, transformar isso em um discurso e levar isso para um debate na televisão e levar isso para a boca do candidato, eu acho que ainda falta muito. Eu não sei se os próximos trinta e poucos dias que a gente tem, a gente vai chegar a ter isso de fato, mas que pelo menos um instrumento jurídico, legal, reconhecido pelo sistema eleitoral, pela justiça eleitoral, pelo menos a gente teve algum avanço. Vamos esperar que os próximos, que o programa de governo definitivo que eles têm que apresentar seja mais avançado do que esse de diretriz que eles apresentaram. Mas o discurso é super importante porque ele indica a vontade política, porque por mais que a gente tenha no papel um programa lindo, na hora que os candidatos ou candidatas quem for eleito ou eleita vai cumprir o que tiver de acordo com a sua vontade política. Mas a gente esquece que a gente tem plano de metas, isso é lei em São Paulo. Então, o programa de governo vira plano de metas, vira políticas públicas, é acopurado pela sociedade e tem que ser executado. De alguma forma não é 100% amarrado, mas pelo menos induz o caminho. Só para, acho que é o primeiro assunto, já conheço que tem mais alguns outros. Aí tem duas perguntas de pessoas que mandaram para a gente. O primeiro estava comentando que, ele comentou que já estava vendo que era de que de bote no trânsito, então ele está questionando se tem relação com isso, eu já vou comentar. o segundo está falando sobre a normalização das velocidades. Na verdade, sobre a tendência de queda, eu falei no comecinho que já havia redução de velocidades antes também. As velocidades começaram a cair em 2010. estão passando branco, a 23 de maio que eram 80 viram 70, as arteriais que eram 70 viram 60. E como a Ana também falou no momento aqui, não é só a lesão de velocidade, tem muitas outras coisas. A lesão de velocidade é só importante porque ela é bem estrutural, ela é fundamental para a atenção para as outras técnicas da riteira, fundamental para as outras medidas, mas também a gente precisa de mais medidas de aumento de tráfego, aplicação de calçados, prioridade de sensação, faixa de pedestre, operação do mundo. Mas acho que você tocou num ponto importante, Calabria, sobre a redução, porque se antes ela foi pontual em algumas velocidades máximas de algumas regiões da cidade, acho que o interessante desse momento é que a gente está discutindo efetivamente a política pública de reduzir a velocidade da cidade. E acho que isso que é a grande de sacar a diferença porque antes essas velocidades foram aumentadas, foram reduzidas, cada gestão deu uma mexidinha na marginal, uma mexidinha na 23 de março e agora não, você tem uma política pública que visa a redução para diminuir mortes e aí você tem um outro benefício que é melhorar o fluxo. Quer dizer, nos horários de pico ou fora deles também, você tem uma velocidade média maior do que quando você está em velocidades maiores máximas. mas um ponto importante é que a redução de velocidade ela facilita essas outras medidas de armamento de tráfego, de faixa de pedestre, de redução de desenvolvimento, de distribuição do espaço viário que o Victor falou bastante, então ela sim é uma mudança fundamental e ela vem com outras coisas que estão acontecendo há bastante tempo já. Isso é uma coisa. Inclusive em outras cidades e em rodovias estaduais e federais. isso foi uma fala que a gente ouviu inclusive do Tadeu Leite que é o diretor de segurança no trânsito da CET ele fala que só é possível ele mesmo diz que é só possível você começar a trabalhar o acalmamento da cidade de trânsito de maneira geral a partir do momento que você tem a velocidade combatível, mais calma. E aí assim tem muitos muitos argumentos contra a redução de velocidade e a fiscalização efetiva é mas você tem que educar os motoristas como se ninguém passasse por um CFC antes de tirar a carta e não tivesse que ter o código de trânsito de começar a dirigir mas como que você vai para reduzir o processo fazer com que as pessoas prestem mais atenção no trânsito e mudem a situação seja mais se eduquem no sentido de dirigir protegendo a vida a redução de velocidade é essencial porque se você tem uma velocidade incompatível fica realmente mais difícil se dirigir prestar atenção na vida fica mais difícil você dirigir mais atento a tudo então enfim é um ponto assim se você colocar como que vai humanizar a cidade só tem educação no trânsito sendo que enfim tem da educação que for quanto o trânsito está com a velocidade incompatível você não consegue manter a mesma atenção enfim e a gente tem uma oportunidade de agora que eu acho que é um ponto que o doutor falou de acompanhar qual que é o efeito de depois de dois anos enfim dessa medida de acolamento de tráfego como isso se reflete na cidade inteira e fica mais óbvio ainda por isso que fica tão feio os candidatos e os candidatos que negam a relação positiva que é a redução dos limites de velocidade que não é a redução da velocidade média você tem que entender isso velocidade máxima e velocidade média não tem uma relação não é porque você acelera e brega no semáforo acelera e brega no semáforo que te dá o que importa é a velocidade média fluidez que não realmente tem a ver com a velocidade máxima mas o que eu queria dizer é isso é a crostinha de uma discussão mais profunda quer dizer tem uma coisa chamada velocidade de projeito quando você vai desenhar uma via os engenheiros projetam aquela via com uma determinada velocidade de alguma forma as marginais tanto a expressa quanto a local elas tem um desenho viário que incluso as altas velocidades que por princípio já é equivocado o que houve nesse processo de reduzir os limites de velocidade foi um processo de mera regulamentação e fiscalização ou seja ainda tem um trabalho enorme que vai levar décadas para nós rediscutirmos o desenho viário para favorecer as velocidades e o acabamento de tráfego de maneira que a fiscalização e obviamente a regulamentação elas sejam parte mas não necessariamente a única medida que tem que obviamente ser algo mais natural e mais implementado e também vale reforçar o tripé de qualquer medida de política pública de segurança viária que nunca pode ser esquecido que tem a parte de infraestrutura fundamental tem a parte de fiscalização que é fundamental e tem a parte de educação e comunicação que a gente não pode esquecer de alguma forma e aí também dá para a gente em algum momento fazer alguma crítica a essa implementação por parte da prefeitura de São Paulo talvez pudesse ter vindo um pouco mais de esforço para comunicar às pessoas o que significa reduzir os limites de velocidade porque de alguma forma os índices dos dados dos argumentos eles geram uma reboque de uma avalanche contra eles não vieram como uma ação proativa inicial que eu acho que poderia ter sido feito esse comentário o candidato tem feito bastante enquanto publicação faltou divulgar mais mas de certo modo a mudança gerou os debates depois como a gente falou só pode comprometer inclusive a medida a medida exatamente e a educação é um tema que até que enfim alguns candidatos têm falado mas é de uma maneira tímida a candidata Marta fala em levar para as escolas públicas e a candidata Andina fala em criar um centro de referência em cultura na unidade que eu imagino que tem alguma coisa dentro a gente não conseguiu entender de aí mas acho que é algo que eu não vejo com isso só para desmodelar inversão educação só para explicar isso só continuando para outro ponto agora para que a gente para avançar o debate outro ponto que também não é novidade também não é nada novo também tem resultados já comprovados e comprovados a cada contagem nova que tem sido feita são ciclovias tem lei garantindo tem lei antiga no Brasil em São Paulo garantindo ciclovia nas vias tem projetos desde a década de 80 sendo feita mas ainda assim quando a realidade é implementada quando impacta na vida da pessoa que está acostumada a achar que a rua é só de quinta de carro gerou uma reação contrária enorme não é mutir de alguma forma a gente nunca imaginou ao colocar essa agenda dos 400 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas efetivamente na cidade a gente nunca imaginou que viesse de alguma corrente contrária de críticos e tal a gente como o Palabra disse as primeiras legislações municipais relativas à ciclomobilidade são de 1989 a Câmara Municipal garantindo infraestrutura em todas as novas avenidas garantindo infraestrutura entre os parques o que só em 2009 virou a ciclofaixa de lazer logo no início da década de 90 as legislações de bicicletários e paraciclos nos equipamentos públicos ou seja ao longo dos últimos 35, 40 anos nós tivemos inúmeros avanços do ponto de vista legal e muitos do ponto de vista de acumulo da própria sociedade então nós tivemos o primeiro movimento cicloativista efetivamente com os Nightpipers Clube do Brasil em 1987 a Renata Falzoni que diz que vinha pra cá e não veio talvez esteja nos assistindo e que inaugura o processo que depois no início dos anos 2000 a bicicletada em São Paulo traz um elemento fundamental ou seja nós fomos acumulando uma massa crítica de pessoas que acumularam essa pressão essa demanda ao passo que o poder público também fez a sua parte não só na parte legal como na parte de projetos quando o Haddad assume a prefeitura de São Paulo ele assume com 1.500 quilômetros de ciclovidas e ciclofaixas em projeto ou seja o que ele precisava que era o básico era garantir recursos e botar isso na falta de prioridade política que coisa de outros anteriores poderiam ter feito também agora vale citar que essa agenda garantida por legislações estaduais municipais e federais acumulada em projeto e colocada efetivamente pela sociedade ela foi pactuada em 2012 por todos os candidatos que concorreram à eleição naquela época Serra Haddad Soninha Russomano Chalita Eduardo Jorge Eduardo Jorge não me lembro bom todos eles assinaram a carta de compromissos com ciclistas e se comprometeram isso basta um google para vocês verem como todos se comprometeram com a agenda da ciclo mobilidade o que significa que o Haddad quando assumiu ele não só tinha todo esse acúmulo como ele tinha a obrigação de executar e que se fosse outro teria que fazer também então a gente nos últimos quatro anos então portanto a gente fez essa pressão fez o acompanhamento da implementação dessas políticas criou espaços institucionais para qualificar para acompanhar para fiscalizar para trazer novos elementos e consolidou tudo isso num plano de mobilidade na cidade de São Paulo que dá o caráter muito maior muito mais de política de Estado do que de uma gestão de um governo que aí é o que a gente traz consolidado na nossa agenda da mobilidade ativa para que a partir dessas eleições daqui de 2016 a gente tenha efetivamente uma agenda de Estado para que a gente não tenha que discutir com esse ou aquele candidato para que seja uma agenda na cidade portanto toda e qualquer parte da realização da agenda da bicicleta na cidade ela é empolgredora porque ela desconsidera esse histórico que eu aqui citei e ao mesmo tempo ela desconsidera o que a gente mais quer construir que é essa questão de ser maior do que uma agenda de um governo de uma gestão eu considero a importância de fato que esse modelo de transporte tem na cidade eu acho que tem uma questão aí também acho que você trouxe uma coisa que eu pensava pelo que você contou historicamente foi uma coisa para mim a primeira é que a gente aqui como sociedade já tem isso claro que a sociedade foi amadurecendo nos últimos 40 anos sobre a mobilidade sobre a bicicleta não só sobre a bicicleta mas também e no legislativo já havia uma discussão sendo feita em alguns momentos sobre a bicicleta e o papel dela na cidade havia projetos ou seja a parte técnica já tinha desenvolvido o que faltava era um executivo que ele a gente tirasse do papel então o que ficou para trás nessas últimas décadas foi a ação do executivo e não o resto que a sociedade estava discutindo e provocando o legislativo estava até certo ponto respondendo e agora o que acontece é que teve um executivo o poder executivo que foi fez mas que seria fatalmente qualquer um teria que fazer ou seria muito cobrado por não fazer só em relação às propostas tem uma questão que enfim não sei do que todo mundo está a par que é o plano municipal de comunidade urbana a gente podia com a construção nós participamos que enfim entre todas as questões nós participamos com a sociedade civil e muitas outras pessoas da sociedade civil deram nossas contribuições e nesse plano ficaram estabelecidas algumas metas uma delas é a construção de uma rede de infraestrutura escondriária de 1.500 km até 2.30 1.500 km e que é bem importante destacar que essa construção foi pactuada também com representantes da sociedade civil ligadas à temática da bicicleta a sociedade e outras entidades muitas que participam desse processo então sim tem um endos da sociedade civil apesar disso muitos candidatos estão ignorando sumariamente essa participação que de fato o homem e o que a gente mais vê nas propostas excetuando-se Andina e Haddad que falam claramente da priorização dos modos ativos e deslocamento e que vão prosseguir com a exposição da instituição escondriária que a gente é um grande apoio a escondria mas ciclovia é importante mas vamos revisar mas é preciso fazer o planejamento mas é preciso consultar a população sempre a gente nunca consultava quando um estréio de adulto ou uma ponte ou qualquer abreviada faraônica que consome muito na etnia e o trançado muito maior impacto de vizinhança para a estrutura escondriária mas só quero uma coisa nas propostas ninguém falou disso de novo é o que o Gute falou da não está no programa falou sim falou sim desculpa eu vou ter como discordar a Marta eu vou ler o que ela colocou realizar estudo de origem a gente não para evitar novas ciclovias que é super positiva mas ela coloca sim consultar você não colocou né consultar a população local antes de qualquer obra viária ou enfim a ação de ocupação de espaço público ou local de intervenção isso abre espaço sim para que você antes de construir uma ciclovia faça uma consulta a questão é não é que a participação não é desejável pelo contrário ela é super importante mas a questão é quando você usa essa participação de subterfúgio para justificar a não ação o que acontece é que a gente quer na verdade é que se abre os mecanismos de participação principalmente para quem já está botando a rota da prefeitura há anos falando da importância de fazer essas infraestruturas né porque é muito fácil se abrir para a participação só para trazer quem vai justificar por que você não vai fazer isso né então tem e tem candidatos que não necessariamente nos planos de governo mas que no seu nas suas falas estão falando vamos rever as ciclovias que prejudicam o comércio sendo que eu não sei de onde se tirou essa medida de que ciclovia prejudica o comércio sendo que no mundo inteiro está provado que investir em ciclovia investir em pedestalização das ruas na verdade traz impactos justamente positivos para o comércio de rua principalmente queria comentar rapidinho isso bom já para começar se para a gente que está mergulhado nesse tema já é difícil entender qual que é a proposta o que é dito e o que não é dito imagina para as pessoas porque a gente está aqui fazendo esse monitoramento toda semana e ainda se acorda imagina as pessoas a dificuldade que é acompanhar porque nem tudo que está no papel é dito nem tudo que é dito está no papel e assim vai mas enfim o que eu ia dizer não era isso não o que eu ia dizer é que do ponto de vista da percepção das pessoas a gente também tem percebido que esse é um debate que amadureceu mesmo e aí queria fazer por ao que o Vitor trouxe diferente da questão da redução de velocidades que está despertando muitas paixões a questão mais de espaço mais segurança para quem pedala me parece uma discussão um pouco superada do ponto de vista do público que a gente tem dialogado e aí queria deixar uma dica aqui para os candidatos e candidatas a gente fez uma pesquisa com o Data Folha recentemente perguntando se as pessoas mudariam de voto se a proposta do candidato ou da candidata fosse diferente daquilo que as pessoas desejam e 3 de cada 4 pessoas talvez mudassem de voto se a proposta fosse diferente então tem uma distância aí porque a gente está percebendo que as pessoas não têm mais essa rejeição que era percebida no começo da implantação das filosofias acho que a percepção das pessoas de que existe um ganho com a implantação dessa infraestrutura mudou e talvez os candidatos estejam baseados num discurso que está médio e isso vai impactar na hora da decisão do próprio inclusive na linha da implantação que o Burj trouxe a gente a publicidade ativa tem na plataforma deles candidatos a vereança de diversos partidos apoiando a medida e falando que vão apoiar vão fazer mais votar por isso STB Rede PMS PT PT então essa mania que se pautou de atrelar as audades ou uma certa política no partido é totalmente se cabida e tem outras cidades também fazendo esclovias todas as capitais do Brasil estão investindo esclovias e outras cidades grandes então é o que a HB falou não dá mais para achar que é partidalizado ou que é de um partido é uma política pública obrigatória por lei eu queria comentar sobre o acho que só uma coisa que eu acho que tem que o que você falou acho super importante né Carol sobre a importância da participação a gente está falando de uma gestão democrática e e a gente tem que tomar cuidado porque esse tipo de impacto embora o impacto local seja importante a gente tem sempre que tomar aquele cuidado para não ter a tirania da maioria aí porque o que vai acontecer e tudo que for contra o que é o status quo que é o automóvel vai ser imediatamente derrubado e a gente está falando na verdade de direitos direitos que estão um, o direito ao transporte é um direito constitucional passou no ano passado foi um projeto inclusive da própria Dundinas na época das jornadas de junho em 2003 além disso o direito à segurança no trânsito está garantindo o código de trânsito brasileiro então a gente não está falando de um privilégio para quem anda de bicicleta para quem vai a pé ou até de ônibus está falando de um direito constitucional um direito também garantido em regulamentação menor no código de trânsito brasileiro a gente também aí tem o plano de política nacional de mobilidade urbana que diz que precisamos priorizar os modos ativos e depois o motorizado coletivo e o motorizado individual o carro é o último da lista por quê? porque você não resolve mobilidade em lugar algum do mundo baseado no carro todos os lugares que investiram fortemente no carro como modelo de mobilidade fracassaram estão fazendo justamente Nova York tudo bem Nova York não foi exatamente esse modelo porque Nova York tem uma mistura aí mas Nova York investiu muito nesse modelo Los Angeles na Califórnia tem uma grande mudança nesse sentido cidades que qualquer capital latino-americana também exatamente então não é de hoje e lembrando que parte dessa discussão começou aqui em Curitiba então também é um pouco da gente olhar para o que que a gente está produzindo aqui de coisas novas e interessantes e valorizar isso e por que não São Paulo está fazendo uma coisa que outras cidades estão copiando ou está pautando uma discussão que aí vai para outras cidades e tem tanta redução de velocidade eu acompanho esse clipe em algum tempo desde que São Paulo diminuiu a velocidade dia sim, dia não tem lá a cidade tal reduziu a velocidade máxima a cidade tal então é algo que é relevante e interessante acontece que realmente tem um poder quem está quem acha que a rua é um direito próprio privado e que eu tenho direito de estacionar meu carro onde eu quiser porque eu pago meu imposto e etc que entende isso de uma forma bastante errada acha que continua tendo direito ao espaço viário como se fosse dele então tem uma herança sair desse patrimonialismo brasileiro que está mexendo com isso também eu queria comentar uma proposta do Russomano que eu particularmente fiquei muito preocupado não foi colocado sistematizado como uma proposta efetivamente ele tem dito de maneira recorrente quando ele é provocado dizendo que nas vias principais ele não implementaria infraestrutura escroviária que ele acha que infraestrutura escroviária compete mais as vias secundárias isso preocupa um pouco porque de alguma forma a gente fez esse enfrentamento lá atrás com a própria CP de mostrar até na verdade que a infraestrutura é fundamental onde há maior conflito vale a pena a gente resgatar alguns dados 50% das mortes de ciclistas acontecem nas vias arteriais então metade de quem está hoje morrendo atropelado de bicicleta acontece justamente nas vias arteriais é nesses lugares em que a gente por ausência de capacidade de compartilhar a gente tem que segregar a gente tem que segregar de uma maneira de garantir segurança conforto e preservar as vidas das pessoas então quando alguém defende uma agenda claramente contrária a isso em vias arteriais a prioridade é do fluxo motorizado e as bicicletas e as ciclistas da vida circular nas paralelas ou nas secundárias independente de questão topográfica independente de viabilidade disso independente da linha de desejo independente até da atratividade de centralidades que algumas pessoas de fato querem estar isso me preocupa muito porque acaba conflitando com uma compreensão muito cara muito importante sobre a mobilidade ativa que as pessoas também tem que ter direitucidade plena e onde elas estão morrendo é justamente por onde elas estão circulando e é onde a gente tem que ter políticas públicas e a presença mais forte seja de redução de velocidades seja de via segregada só completar isso aí que o Tio Rosso Amor também tem batido muita técnica de que ele vê a ciclovia só como uma interligação do transporte coletivo ele não vê como uma rede na cidade ele vê só como um modal de viagem curta ele não fala não aceita que as pessoas façam viagem isso porque não leu a pesquisa que nós fizemos de perfil de quem usa bicicleta em São Paulo que mostra que a bicicleta é viável e real para curtas, médias e longas distâncias ela já é então assim as pessoas já fazem em uma das distâncias talvez a minha possa me ajudar com números mas a gente está falando de um terço das pessoas se deslocam para além de 5 quilômetros hoje já então assim a gente está falando que a bicicleta ela é possível agora a gente tem que obviamente fazer todo o trabalho de desenviar de garantir infraestrutura de garantir as ligações ligações estas que são pela pesquisa que nós fizemos item número 1 eleito pelas pessoas ligações da periferia por centro e a adequação de pontos de viadutos foram as duas medidas mais prioritárias avaliadas pela população de São Paulo portanto as pessoas não querem por princípio se deslocar para um terminal de transporte para ir então levar e ir de bicicleta para dar então muitas vezes porque elas optaram pela bicicleta justamente para se livrar do próprio transporte público que é caro que muitas vezes é desconfortável e que elas descobrem na bicicleta toda uma nova relação com a cidade e aí você não pode reduzir isso a vamos criar bacias cicloviárias que alimentam o transporte coletivo tem que ter tem que ter elas cumprem o papel importante em vários pontos da cidade sim o Jardim Helena é um exemplo disso agora não é só é super importante eu vou falar isso Lute porque enquanto a população e principalmente as pessoas que andam de bicicleta na cidade que só não lembra agora que estão 4% já da divisão modal dependendo da fonte vamos usar 4% 4% das viagens motivo do trabalho e estudos na cidade são feitas por bicicleta essas pessoas primordialmente que elas querem adequação de pontos e adultos e que continue expanda a rede de ciclovias para fazer de fato a ligação entre os bairros periféricos e o centro enquanto isso os candidatos perguntam o que? de rever o que já foi feito gente a gente tem que avançar se a gente for perder 4 anos rever o que foi feito nos últimos 4 anos sabe quanto a gente vai ter de fato uma rede robusta que garanta segurança para a galera quando todas as crianças perguntam de ver o que tiveram então todo mundo que tiver aí não precisa uma coisa curiosa a ciclovia como a Ana levantou os candidatos tem muitos conflitos na fala até dentro da própria programa tem conflito tem falar que é importante mas falar que vai rever falar que é importante mas falar que vai fazer só onde ele acha importante como moçomano e outro ponto que foi polêmico é o outro modal ativo que são os pedestres nesse modal os candidatos pareceram muito mais perdidos ou colocando palavras simples como previsado pedestre calçada calçamos calçada basicamente sem nenhuma solução mas ampla até porque a solução está um pouco mais atrasada do que a solução da silvomobilidade e alguns mostraram até pontos bem errados como investir em guardrails ou falar que a feitura tem que cuidar onde o pedestre deve estar ou não estar então para isso eu queria que a Ana comentasse um pouquinho mais bom assim é lamentável que andar a pé é a principal forma de deslocamento em uma cidade a gente pode dizer que dois terços das pessoas quando fazem nas viagens fazem o deslocamento a pé seja o deslocamento a pé de ponta a ponta né tipo da casa até o trabalho da casa até a escola universidade todo a pé ou combinado com o transporte coletivo e também muitas vezes quando faz o deslocamento porque o carro também faz a pé combina com o deslocamento a pé e mesmo assim é sumariamente ignorado no debate de segunda-feira o primeiro debate semana passada dia 22 na Band quando se falava de pedestre se falava de pedestre se falava de calçada e assim não dá para assumir pedestre em calçada até porque onde nós mais morremos apesar de sim haver muito regulamento de calçadas é na rua até porque às vezes a gente precisa andar na rua porque calçada não tem condição nenhuma quando a gente vai falar de acessibilidade fica pior ainda é porque por exemplo a meta de tem uma meta que a gente colocou de adequar acessibilidade em todos os equipamentos públicos municipais e só teve um candidato que falou disso foi na direita uma direita do primeiro do Haddad chegou até acho que a candidata Mata e se eu não me enganei a gente falava alguma coisa de recuperação de calçadas para tornar roupas acessíveis mas a gente ainda está muito tímida em relação a isso e só teve só em três programas que é da Irundina e da Idade que chegaram a falar sim mobilidade a pé é um modo importante para a cidade etc mas em debate em debate não foi um pastor de debate mas em entrevista foi a Irundina foi a gente que falou considera isso um modo primordial por que isso é preocupante porque é uma tendência mundial de voltar os olhos para a escala das pessoas para a gente um destravar a mobilidade porque como o Victor falou já descobrimos que deu errado volta não dá para resolver as problemas de mobilidade a gente não tem a história da carro dois porque as pessoas estão morrendo muito e não estão morrendo porque estão morrendo muito tanto nós estamos na década de cidades aviárias da ONU e estão aí sem saber o que está acontecendo de resultado de avanço então o que acontece mundialmente é que as cidades estão discutindo investir em priorização total ao pedestre nas suas políticas de mobilidade e aí tem uma questão que eu acho que é bastante importante o candidato Mussomali são ligando acho que o Dória também colocou isso nos programas de chegar para isso em debate de colocar a CT para ela se voltar a simplesmente fazer a inteligência do trânsito o Mussomali compra esse programa de então a CT não a função dela tem que ser garantir o trânsito o que sempre foi exceto nos últimos quatro anos na verdade isso começou um pouquinho antes é uma discussão interna sim mas uma uma medida de diretriz sim e isso é muito preocupante gente porque a gente tem todo um corpo de empresa pública de mobilidade que a preocupação dela é basicamente fazer os carros andarem então a parada é o seguinte é como se você disser bom se tiver um atropelamento morrer em cinco pessoas na marginal a função da CT é ir lá e mover os carros que estão atravancando o trânsito as pessoas que morreram isso fica sei lá para gastar e resolver sendo que quando a gente fala de investir e prioridade para o pedestre não é só fazer calçada é botar as pessoas que estão trabalhando com a mobilidade na cidade para pensar a segurança das pessoas isso é é bizarro mas isso chega a ser revolucionário porque é uma coisa que ninguém faz e quando a gente começa de fato a avançar nisso então os candidatos estão falando não mas para a gente destravar a cidade a gente precisa botar as casas para monitorar o trânsito você pode monitorar o quanto for pode monitorar o trânsito o quanto for que não é monitorando o trânsito que a gente vai destravar a mobilidade na cidade inclusive porque historicamente eu já ouvi essa justificativa da CT e certamente vocês também devem ter ouvido que a CT às vezes não coloca uma faixa de segurança quer dizer o pedestre vai atravessar ele tem direito pela legislação atravessar em qualquer lugar se não houver uma faixa de pedestre a menos de 50 km então ele pode atravessar em qualquer lugar e a CT ela é omissa muitas vezes porque ela diz não vamos colocar a faixa porque não podemos garantir a segurança do pedestre se a CT não pode garantir a segurança que é quem está fiscalizando e organizando o trânsito quer dizer se a gente voltar a essa lógica anterior a gente está ferrado realmente se a gente olhar para a grande parte das calçadas da cidade e não só São Paulo Brasília principalmente Brasília acho que é um ótimo exemplo disso mas em São Paulo isso tem muito principalmente nas alças de acesso eu tenho a percepção de que acho que quando as pessoas vão construir rua elas veem a calçada com a moldura da rua então você precisa colocar a moldura mais grossa mais fila depende você tem espaço com uma moldura maior com uma moldura menor Brasília não tem só tem moldura porque não tem nem calçada mas em São Paulo você tem aquele trechinho de gente isso não é calçada mas é colocado como se fosse só para arrematar os cantinhos sabe o cantinho é isso essa que é a opção do momento então essa é a mudança que precisa ser feita também e só deixar uma coisa clara sobre calçada é que para quem não sabe muita gente não sabe na nossa legislação a responsabilidade das calçadas é dos proprietários dos lotes ou seja não adianta você reclamar que a calçada da sua rua está ruim se a da sua rua no frente da sua porta está irregular a função da prefeitura primordialmente é fazer uma fiscalização e é o que não há enfim não houve nos últimos não sei quantos anos e as calçadas elas meio que perderam a sua função porque elas viraram contabilidade do segmento de rampas para a entrada de carro então tem uma discussão muito grande de quem é que tem que assumir então a reconstrução das calçadas enfim a gente tem uma discussão política muito forte por isso que falar só de construir calçada não faz tanto sentido enquanto o que a gente mais precisa na verdade é fiscalizar e uma política completa que vai garantir um que a gente vai ter calçada também adequada aos fluxos por exemplo tem muitos lugares do centro da cidade do centro do bairro que não tem razão de continuarem abertos para o trânsito de carro porque é muita gente que foi enfim braço de santa e vigília bom retiro tem bastante disso na penha se você vai em centro no centro tem uma ciclovia no trem ali na Marjão Pinheiros que foi feita a ciclovia e ela é tomada por pedestres porque na hora de pico as pessoas a calçada não dá vazão então como a ciclovia é um outro espaço seguro de mobilidade ativa as pessoas tomam um ponto e a gente se entende a rua Boa Vista é um exemplo disso no centro quase todos enfim e além de tudo uma política para garantir que as calçadas sejam refeitas não vão ser desfeitas principalmente pelas concessionárias então essa é toda uma política que tem que ser amarrada junto com a igreja e falar assim bom vou fazer alguns quilômetros algum caso com a dada de calçada e pronto vai resultar não vai porque esse é um problema que está acumulando durante décadas e para mim está muito claro que os candidatos e as candidatas não estão fazendo a eleição de casa na hora de falar a sua comunidade a eleição então sobre os candidatos candidatos como o Bud foi preocupado com o curso humano no cicloativismo na parte dos pedestres a gente mais preocupou foi o Dória que ele sequer citou pedestre, calçada atravessar qualquer lógica de pedestre no plano de governo dele a não ser para turismo e para uma obra do centro que ele mencionou também ele iniciou a sua calçada em obras de turismo e de ruas comerciais mostrando que na parte da comunidade não cita pedestre isso é muito preocupante porque a proposta dele é de fazer uma requalificação enfim ferramenta de fios imobiliário calçada em locais de compra mas voltado para o turismo de compras isso significa o que? a gente vai passar uma lógica concentradora de investimentos nas regiões centrais porque as regiões que mais atraem turismo de compras são na região central sendo que os lugares onde às vezes a gente tem mais produtos de pedestres também na região central são os centros de bairros nas áreas das periféricas porque as pessoas vão fazer os serviços dela vão comprar serviços elas não vão até o centro elas ficam sempre de bairro São Miguel São Tamaro enfim e é o mundo que sempre de bairro é o medo da rua é o medo da rua então se a rua for uma calçada de má qualidade aí as pessoas vão ocupar e aí tem gente na rua e é perigoso e aí tem essa visão de que gente é perigoso quando é o contrário quanto mais gente melhor para a segurança inclusive agora é a lógica de quem desce do prédio entra no carro do ar-condicionado do prédio para o ar-condicionado do carro para o ar-condicionado do estacionamento do trabalho para a sala com o ar-condicionado essa é a lógica do ar-condicionado porque elas estão morrendo nas marginais porque elas estão lá elas tiram as pessoas e resolveu o lugar um monte de limbar isso é gente que é a situação só para completar nesse assunto também que a pessoa que está nos vendo pela transmissão que ela é uma questão do respeito e da segurança de que os seguintes não estão nos respeitados pelos carros não respeitam os pedestres pedestres atravessam fora da faixa enfim essa é uma questão polêmica a Ana comentou um pouquinho até de que a gente entende que a interação entre os modos ativos é bem mais pacífica do que entre os modos motorizados mas é uma questão de espaço que todos aqui já citaram durante a debate de hoje a gente tem um espaço desproporcional para mudar o carro e deixa todos os outros para se agrutinarem e se resolverem num espaço mínimo gerando conflitos dando problemas enfim vai gerando uma coisa mais apertada até né mas a gente se entende no final das contas eu prefiro ficar enfim é que nem você vai falar tipo ciclovia da Paulista quando foi inaugurada tem muita gente que calma não que a ilha tem espaço eu falo bom mas de qualquer maneira se você quiser esperar para atravessar ao invés de esperar na ilazinha esperar na ciclovia a sua chance de ser atropelada é bem baixo mas se você quiser fazer a mesma coisa na faixa de pedestre na rua do leito calçado e te faça carro a sua chance de ser atropelada é tipo 90% não só isso como na morte é sério é isso que você prefere ser atropelada por carro você prefere ser atropelada por carro ou bicicletas eu não sei mas no final a gente se entende muito melhor e uma infraestrutura serve para a outra isso também é super importante investir em calçada é bom para quem pedal e investir em escovia é bom para quem anda e com isso eu queria já passar para os pontos que fala para eu mencionar que é bem amplo e é um que os políticos tinham conhecido mais acostumados a tratar que é dos ônibus a gente teve basicamente duas pautas que puxaram a discussão que é também a distribuição de espaço de ar com as faixas de ônibus e uns que focaram mais em corredores e a licitação de ônibus que embora foi esquecida por muitos deles ele citava uma das questões de operação de ônibus que vai fazer com o ônibus que vai oferecer e coisa tal de um modo mais amplo sem citar a licitação alguns até demonstraram nem saber que está rolando uma licitação em São Paulo como foi o caso do Dória que não foi perguntado meio que esquivou e falou que não ia mexer isso e tal sem saber que está rolando não tem escolha não tem escolha mas ele não vai mexer ele vai ter mexer está concedido vamos bater eu só vou subindo para falar um pouquinho mais sobre a licitação principalmente é se não me engano a licitação de transportes é uma concessão do transporte na cidade de São Paulo dos transportes sobre pneus nos ônibus que era para ter acontecido em 2013 depois de 10 anos do último processo e o que aconteceu foi que em 2013 vocês lembram que teve a jornada de junho a prefeitura resolveu interromper o processo licitatório por entender na época que tinha uma necessidade de participação social e discutir mais com a sociedade e abriu também uma auditoria externa com o que foi que avaliou o contrato para avaliar para ver se tinha muito como é que estava qual eram os problemas e a partir daí foi proposta na avaliação que se foi interrompido em 2013 para as pessoas participarem e em 2015 voltou sem tempo para as pessoas participarem a gente teve que fazer uma mobilização pedindo mais prazo conseguimos as reuniões aqui estão presentes aqui estavam nesse processo e desde então a gente vem acompanhando esse processo ele parou no Tribunal de Contos do município ficou nove meses parado e no mês passado foi liberado para ser publicado novamente mas o Haddad que é o atual prefeito disse que ia deixar para a próxima gestão fosse ele ou não fosse sendo assim não teve praticamente nenhum comentário feito por outras pessoas se não me engano a Irundina falou que ia fazer a licitação novamente sim ia mexer em alguns mecanismos a Marta também falou e foi só esses candidatos de qualquer maneira a licitação fica para o ano que vem porque tem muitas questões revidas inclusive tarifa qualidade do transporte controle da população sobre os ônibus combustíveis limpos a gente está usando hoje a gente tem uma lei municipal que diz que a gente tem que transformar 100% dos ônibus em combustíveis renováveis até 2018 ela não está sendo cumprida e ela é muito importante porque uma das coisas que tem um dos impactos disso é na saúde da população que gera muitas mortes pela emissão de material particulado que é o ônibus a diesel lança muita quantidade na atmosfera então a gente precisa discutir isso e até agora basicamente não foi falado e a gente não sabe o que vai ser quando a próxima gestão começar pode ser qualquer coisa pode ser o que está hoje que tem avanços mas tem problemas pode ser outro modelo completamente diferente quer dizer isso que efetivamente é um contrato de 166 bilhões de reais por 20 anos e não está sendo tocado no assunto uma questão sobre ônibus é que enfim tem muitos candidatos falando sobre corredores de ônibus que é super importante sobre construir mais terminais sobre tecnologia temos candidatos focados na tecnologia para virar bom a gente tem que operar a marca falou de combustíveis limpos na administração mas de um jeito super vamos ver se é possível vamos resistir quem acabou com isso buscar formas o candidato os candidatos Dória o Yang o seu mano fala bastante de sistemas de informatização sempre que na verdade a gente já começou a caminhar um certo tempo por uma informatização de sistemas de controle operacional mas tem poucos que trouxer a atenção uma coisa que é muito importante você quer fazer as pessoas andarem mais diante você tem que melhorar os caminhos delas para os pontos de ônibus e para se terminar de ônibus e para melhorar inclusive as intersecções do sistema tem inclusive planos de tornar acessíveis as intersecções dos pontos de ônibus vou dar um exemplo para quem anda na zona oeste o clássico cruzamento de rebolso de carharia que se você vai de um corredor para o outro o corredor para o transporte de ônibus você vai dar não sei quantos metros as faixas de pedestre são um ou foro você vai demorar muito tempo e se você ter seu ônibus chegando ali você não sabe quanto vai demorar então você provavelmente vai ser corrente quando vai ter a distância atropelada inclusive os índices de anulamento nesse cruzamento são super altos Brigadeiro com a Paulista é o grande exemplo disso inclusive até porque não sei se ainda é mas era era recuado não, não só isso ou cruzamento mais mortes sim cruzamento mais mortes foi a precorregida e essa é uma missão que enfim vamos prestar atenção acho que a Candida Tamara falou sobre transformar os pontos de razoável com um movimento pequena as passagens de transferência mas enfim tem esse projeto de melhorar a transferência das linhas tem várias coisas para fazer readequar as calçadas readequar as travessias a quantidade de pessoas que fazem esse trajeto e sinalizar principalmente para as pessoas saberem para onde elas vão para fazer essas paudeações isso é uma parada que parece super mas para isso você precisa ter recursos você precisa ter gente fixando nisso isso é basicamente uma política inclusive de comunidade já pega você está garantindo a proteção das pessoas que estão caminhando mas também é uma política que a gente incentivar as pessoas a andar de ônibus então acho que os candidatos estão pensando muito em enfim ônibus bonitões de certa forma a gente tem um avanço com a qualidade da frota mas não estão olhando para coisas mais básicas e primordiales que dependem muito inclusive de você andar de ônibus você precisa ver como melhorar o sistema de ônibus antes de ônibus e conversa com as pessoas que andam de ônibus não fazendo só de 4 em 4 anos depois você vai saber é um ponto que me chamou a atenção foi isso candidatos propondo coisas que já tem ou colocar o wi-fi no ônibus é tipo você que quer comprar o bilhetinho magnetizado em uma coisa de bilhete de ônibus e como se essa fosse uma questão importante da operação que na licitação tem diversos pontos muito mais problemáticos do que eles muito mais trabalhou como frota com frequência com participação dos usuários na avaliação da fala de efetivização da tecnologia mas ninguém fala sobre a transparência como é que esses dados vão ser publicados se a população não vai ser a gente não pode esquecer que ela é nevralgica para o resultado eleitoral quantos vereadores nós temos na Câmara ligados diretamente aos sistemas de ônibus então de alguma forma eu acho que até eles nem do ponto de vista administrativo eles vão ter que lidar com essa questão do ponto de vista político eleitoral nesse período me parece que eles vão passar o pano deixar a coisa rolar porque se eles apertam aqui eles compram uma briga eles podem se comprometer e ter resultados eleitorais por conta disso então eu estou entendendo até que é uma estratégia deles o que é muito negativo porque a gente não debate perde essa janela de oportunidades mas eu estou entendendo que é a estratégia eleitoral de cada um até porque a questão tarifária vai entrar e aí quem vai responder a isso vai se comprometer para o que eles têm é o desafio é o outro ponto curioso para ele notar isso aqui um avanço que eu cheguei no momento da situação anterior vários deles levantaram a interligação e a relação com a rede metropolitana de transporte que é fundamental embora não seja função justamente deles alguns reconheceram e falaram que vão brigar por isso com municípios conversar com outros municípios mas que é uma necessidade fundamental de conectar as outras 39 cidades da região metropolitana com São Paulo para facilitar o transporte que é papel do Estado dentro do Estatuto da Metrópole que foi sancionado no ano passado e que portanto o próximo prefeito ou prefeita vai ter que lidar com essa questão de alguma maneira agora tem um prazo para a integração para a integração e essa é uma questão de prática para o sistema de transporte porque a quantidade de pessoas que vem da rede das 39 municípios para São Paulo todos os dias e outros pontos que eu quero levantar é que ainda permanecem alguns aquele costume que a gente fala nossa vamos fazer um corredor enorme de mega obras e megalamanitos a marca tem repetido várias vezes quer fazer um corredor com muitas estações ali tudo está com o projeto pronto já não vai ter participação da universidade está pronto o projeto dela não mas eles já estão licitados na verdade é dos seis que ela ficou prometendo no último debate ela está se referindo a todos que já estão em tabiagem que na verdade a pauta é essa quer dizer o Haddad encaminhou para aqueles que já estavam executou e o próximo seja ele ou seja outro vai dar seguimento para aqueles que ele está encaminhando agora que é o que a gente quer né contas para trabalhar mas eles imaginarem que eles conseguem em quatro anos dar conta de projeto básico licitação recursos é um dia mas tem um ponto preocupante que é no último debate que ela falou que ia fazer corredor porque achava que faixa de direito não funcionava e isso é uma outra questão porque acho que é ótimo mas isso é uma outra questão porque tem muitos candidatos estão nessa de não mas isso aqui não para porque tem que fazer melhor entendeu sempre que o que a gente quer vamos continuar avançando e aperfeiçoar o importante das faixas que os veículos de ônibus é você demarcar o espaço né enfim e depois fazer essa transformação que é super importante principalmente para aumentar a capacidade mas negar enfim a o potencial né que a demarcação de faixas que os veículos de ônibus tem de desafogar o trânsito na verdade é muito mais eu acho que é meio que o medinho de comprar a briga com com os motoristas inclusive até porque a gente tem algumas ameaças de retirar espaços exclusivos de ônibus em adorando já que são todos então exato isso que eu ia falar mas com a decisão da Márcia e do Dória vários outros falaram em faixas não só em corredor a Erundina o Haddad o Russo Alvando e até o Major Olímpio falaram que ali em corredor vão continuar expandindo faixas que é uma medida mais barata para vias com uma demanda média que atende muito bem a metodologia dos ônibus atende esse tipo de região sobre os táxis que o Vitor levantou a Mardas colocou contra o que é legal e o Dória é uma medida bem importante porque despriorizou-se o transporte público depois de despriorizado mas é a pressão dos sindicatos taxistas a discussão do Uber envolvida também que aí acaba enfim é um jogo político e nesse ponto só cobertando do táxi o Dória se colocou a favor com a Robano que tem um argumento enviado em vários que táxi também transporte mas não é transporte coletivo transporte de traze público mas é para duas três ou quatro pessoas é vamos ressuscitar aquela ideia do Tato lá de três anos atrás ou dois anos atrás que era fazer uma faixa exclusiva só para táxi então e deixa os carros todos numa só tem três faixas eu vou para ônibus uma para táxi eu vou para ônibus outra para táxi enfrentado escolar todo mundo que pede vai entrar na faixa de ônibus e eu vou só para cá tinha até todo mundo que ia colocar caminhão de lixo médicos e advogados médicos e advogados é outro ponto que eu queria colocar aqui que chamou a atenção é sobre planejamento urbano embora não seja um assunto um pouco mais difícil mais técnico de falar alguns candidatos como no caso o Russomano e o Haddad e a o Haddad e a Andina puxaram a questão do planejamento urbano para diminuir a necessidade de viagens para a visão para o aperto trabalho em uma cidade mais plural que é um assunto bastante importante que ele é pautado por várias associações que estão aí no Brasil nessa discussão e que é um assunto que nunca tinha rolado em eleições nessa época o plano diretor ajudou para ele propor essa discussão mas ele chamou a atenção os candidatos lembraram disso de trazer isso para a discussão que não normalmente é trazido como eu estava falando eles sempre se pautam por mega obras e soluções faraônicas e enorme eu queria falar de uma coisa sobre a questão que a gente colocou na nossa agenda da importância também da ação das pedestras enfim da importância de políticas voltadas para as mulheres se deslocando e aí tem uma primordial que são políticas de combate ao sexo sexual tanto no transporte público sobre rodas quanto na rua e aí tem várias maneiras de trabalhar isso mas campanha fazer treinamento com os operadores investir em canais de denúncia e só teve uma candidata que citou isso que foi a Luiz Erodina e é bastante preocupante porque enfim a discussão sobre a mulher no espaço público a violência contra a mulher não só no espaço privado mas também no espaço público ela vem ecoindo nos últimos anos e me interrompo isso passa a larga quando a gente ia falar no âmbito municipal como se as prefeituras entendessem que isso não fosse um problema só que quando a gente fala do espaço público há um problema assim na prefeitura então é uma questão que precisava ter mais atenção até porque o assédio é um dos fatores mais limitadores do deslocamento das impérias principalmente quando a gente fala do deslocamento noturno e isso é um problemão porque assim com o assédio sem assédio a gente precisa trabalhar a gente precisa ir na faculdade a gente precisa enfim de estar alguém então precisa de ter o direito de acesso a gente pode ver eu acho que tem dois dados interessantes sobre isso um é que não só a gente precisa como nós somos a maior parte dos usuários do transporte público nessa cidade e as que andam também entre 70 e 80% dos usuários do transporte público são mulheres você manda no ônibus você faz uma contagem rápida 7 de 10 8 de 10 outro dia eu estava no ponto de ônibus tinham 10 mulheres não tinha nenhum homem isso tem a pena na verdade de uma divisão desigual também não vou nem para as pesadas quando a família tem um carro o carro fica para o homem a mulher segue e aí é uma outra questão para além do assédio que me preocupa e é completamente ausente nos programas de governo é não existe nenhuma atenção ao planejamento urbano ao planejamento do transporte pensado para a mulher a gente fez uma caminhada com mães e pais agora na palestra no domingo onde tem? é a chave se domina eu estou com o almoço todos os dias e várias delas falam sobre a falta de estrutura para caminhar com o carrinho de bebê numa calçada não tem sombra não tem espaço para passar com o carrinho aí você quer atravessar a rua e aí que você falava que não é só a questão da calçada não tem uma faixa de pedestre quando você tem o tempo do semáforo não é suficiente para você atravessar com o carrinho se você tem um carrinho e uma criança na outra mão como é que você vai fazer o gesto da mãozinha o malgito gesto da mãozinha na faixa né e aí complica mais ainda se essa mulher vai subir no ônibus com a sacola porque ela não vai direto da casa para o trabalho ela vai passar no supermercado e uma criança na outra mão e sem contar a parte da tarifa quer dizer uma mulher por exemplo que sai da periferia com três crianças quantas tarifas ela vai pagar para ter um lazer ou para acessar um médico que seja então a estrutura do transporte da novidade na cidade não é pensada para as mulheres ainda que as mulheres sejam a maior parte da população e a maior parte das usuárias de transporte público e a maior parte dos deslocamentos até tem uma questão tem uma questão que eu não estou lembrando quem é mas que ele fala sobre aumentar linhas interbair não lembro se é o Bolsonaro que fala disso que é uma coisa que está na própria licitação isso é super importante é uma política de mobilidade que pode não parecer mas tem uma leve de gênero porque quem mais faz essas viagens interbair são as mulheres por causa da divisão desigual do trabalho que como sobra para a gente cuidar da casa da família todo o trabalho de cuidado que tem e ele muitas vezes é um deslocamento de curta e média distância e como tem poucas linhas de ônibus e outras estruturas de transporte que atendam a esse tipo de deslocamento a gente acaba fazendo as vezes o deslocamento de quatro estuprões a pé porque não tem como fazer o transporte público e aí você tem dois impactos disso na cidade no caso você falou pela primeira coisa do assédio quantas mulheres não querem desesperadamente comprar um carro porque se sentem mais protegidas dentro de um carro e aí como isso impacta a cidade inteira por causa disso e aí um outro aspecto a gente estava conversando outro dia com o pessoal da Vila de Ataí eles estavam dizendo que fizeram um plano do bairro a quantidade de escolas no bairro e como são escolas de alto nível as pessoas acessam a escola de carro a quantidade de trânsito na hora de entrada e saída porque as mães vão deixar as suas crianças na escola sendo que na maioria dos casos ali se mora um, dois quilômetros no entorno da escola então quantos deslocamentos poderiam ser evitados se isso fosse pensado de outra maneira e isso tudo está ligado a uma questão e assim a gente faz para universidades então no momento de eleições vai ser discutido saúde educação segurança pública mobilidade basicamente são esses quatro grandes temas então sendo que segurança pública está menos na mão da prefeitura do que os outros mas a questão de transporte e mobilidade é a que garante basicamente tudo para os outros porque as pessoas precisam acessar esses lugares para ter lazer cultura elas precisam ir e ir e vir elas tem que ter e hoje esse direito não está garantido para as pessoas e de novo voltando um pouco ao começo a ideia de que a gente continue investindo no modelo que coloca o carro como uma solução cada vez mais vai cercear o direito das pessoas a ter acesso aos serviços produtos lazer cultura esporte na sociedade e além disso vai adoecer mais as pessoas vai tornar as cidades mais inseguras mais poluídas então tem uma série de externalidades uma série de consequências negativas para a gente continuar insistindo nesse modelo e mesmo assim os candidatos ficam falando de indústria da multa e eu acho que é uma coisa que é a responsabilidade trazer a discussão para políticas públicas que não é uma coisa que vai que a sociedade auto-organiza a coisa vai acontecer sem de fato ter políticas públicas a gente vê isso muito concretamente nas políticas para a ciclo-mobilidade que foram executadas invaravelmente São Paulo tem um histórico de baixíssimo poucas viagens feitas por mulheres escolas a média de 6% e quando se implementa alguma política pública de direito ou cidade políticas básicas de dar maior unidade do espaço viário garantindo um pouco nessa lógica inter-bairro com a infraestrutura escoliária você vê que isso desperta um aumento absurdo do uso de mulheres nas infraestruturas a ponto de a gente ter por exemplo uma eliseu de Almeida tem um aumento que supera mil por cento do uso de bicicleta por mulheres só por uma infraestrutura que pode oportunizar muitas coisas ou mesmo no caso da região mais do centro a Faria Lima que é uma das infraestruturas que hoje tem quase 20% de viagem da divisão modal é de mulheres então de alguma forma a mobilidade ativa ela também tem um papel fundamental e a gente tem que parar a ciclo-mobilidade discutir quais são essas políticas que de fato vão oportunizar as mulheres optarem pela bicicleta também como deles não pode inclusive a gente fez contagens por exemplo faz contagens de ciclistas fora da região do Seio Dispo em muitos lugares a gente fez em 2014 desculpa em 2015 em Eriópolis e a gente viu que o pico de uso de bicicletas naquele local é na hora do almoço o que é incrível porque muda completamente a lógica de ser acostumado do movimento pendular de que há uma concentração das 7h às 8h da manhã das 7h às 9h da manhã e há uma concentração das 5h às 20h e ele é o preço ao contrário a concentração se deu do meio-dia às 2h a maior concentração e muito por adolescentes e crianças e muito por mulheres e isso eu acho que é importante destacar aqui porque infelizmente a gente não teve tanta oportunidade de ir na discussão eleitoral ou na discussão do NIT falar sobre políticas públicas de mobilidade ativa como algo de fato prioritário porque o nível da discussão do NIT é baixado e é colocado no investir em deslocamento até os fatos que fossem qualquer assessor quando a gente está falando aqui a gente está falando de uma pauta que de fato atinge a cidade inteira porque quando a gente vê que mais caminha e quem mais pedala na cidade são as pessoas que têm menos acesso a discussão de transporte público e que o fazem porque é a alternativa mais viável e mais econômica então quando quando os candidatos e candidatas ignoram essa pauta eles também estão direcionando o olhar deles para um certo segmento da população porque você atender as pessoas da periferia é atender pelos fortes de massa obviamente mas se você não pensar como as pessoas vão chegar aos terminais de ônibus você não vai estar atendendo se você não botar a CT para cuidar dos pontos de maior incidência de atropelamentos na cidade inteira você vai continuar tendo uma carnificina principalmente nos bairros periféricos onde tem menos fiscalização enquanto vocês estão aí falando de indústria da multa a gente tem milhares centenas de pessoas nas cidades que são enfim atropeladas enfim impunemente porque existe esse olhar de que a preocupação é na fluidez dos trânsitos então é importante colocar que essa não é uma pauta enfim como eu vou dizer acessória acessória e só da galera rir de ser expandido entendeu porque a gente está falando aqui de uma questão que é de fato atinge a cidade inteira porque não dá para dizer que ninguém na cidade que enfim só o cinto a cidade pede bicicleta entendeu metade de que bicicleta em São Paulo tem renda e até dois salários mínimos então a gente está falando exatamente desse público exatamente vale dizer isso também muitas vezes o fato de boa parte da infraestrutura escroviária ter sido implementada na região central de certa forma também favorece determinada classe social mas a gente ainda sim o maior contingente de uso de bicicleta é para além dos livros e efetivamente de pessoas que precisam muito de uso da bicicleta como opção de direito e acesso à cidade então toda vez que algum candidato tem sido recorrente diz que se proibir na verdade bicicleta é coisa de cultura hipster pela madalena me assusta um pouco porque é aquilo é o que ouviu é o que alguém disse é o que ela está vendo que só circula nessa região agora vai se aprofundar com os dados vai se aprofundar com as informações que você vai ver qual que é de fato a realidade da bicicleta em São Paulo eu já direi na parte do mundo de viajar o governo e é muito louco que os dados falam isso mas quase todos também citavam o problema de governo intermodalidade integração e articulado não, mas eles falam bem que é importante isso mas não fazem o link tem pessoas fazendo os modais além de ônibus e metrô e corredores a Marta foi extremamente clara no último debate dizer que bicicleta não é a verdade ela não pode dizer isso ela é senadora e ela aprovou a política nacional de mobilidade online deve ter lido não, minimamente incorporado texto de uma linha que passou pelas mãos do gabinete dela ela não pode ir contra uma legislação ela não pode se dizer olha, eu como senadora vou propor a mudança na política nacional de mobilidade ela pode dizer isso o papel dela agora não pode simplesmente rasgar uma legislação e dizer que é esse esquecimento da prefeitura que o Booth citou tem a ver com o que um professor Paulo Leandro também comentou mandou um comentário pra gente de que nenhum dos candidatos mencionou políticas de questão racial além de questão de gênero em suas campanhas que é um esquecimento também super comum e até faz parte de toda essa visão antiga que a gente está mencionando aqui eu quero aproveitar pra agradecer quem está vendo e mandando comentários também mas não precisa começar a acabar porque a gente está com mais de um pacote começar a acabar a gente vai começar agora a falar um pouco das outras ações que a gente tem feito no acompanhamento das eleições da discussão da campanha a ações que o grupo tem feito cada associação também tem feito uma outra independentemente mas que são algumas delas quem quiser começar não sei tem debate sexta-feira né é então no Cidade dos Sonhos bom convido todo mundo pra acessar a plataforma construir a sua Cidade dos Sonhos além disso tem lá os resultados em tempo real o que as pessoas estão votando então dá pra acompanhar um pouco o que desperta paixões o que não desperta paixões e pra além disso a gente está disponibilizando no site o que te passa você mesmo vamos dizer assim então o que as pessoas podem fazer nas suas cidades pra pressionar os seus candidatos aqui em São Paulo também desde construir uma petição até elaborar uma roda de conversa com o candidato que é uma coisa que faz sentido em cidades menores né e então todo mundo convidado a participar e uma outra coisa até por conta dessa confusão que é tão fácil de fazer né de uma proposta o que é proposta o que é proposta a gente fez uma parceria com Aos Fatos pra checagem de dados um pouco diferente do que vocês estão fazendo com a plataforma de mobilidade ativa a gente junto com Aos Fatos tá checando como é que o discurso dos candidatos vai variar ao longo desse período aí dos próximos 30 e poucos dias e como é que o que eles estão trazendo se é real se não é real também nas coisas de mobilidade então tanto nos canais da Aos Fatos como nos canais dos Tentos Sonhos e até o final da semana um especial sobre os sonhos na página da Aos Fatos pra facilitar um pouco a gente entender o que que disse o que que não disse o que ele disse tá correto não tá correto a gente criou uma plataforma chamada mobilidadeativa.org.br que a gente pede que todo mundo acesse ela comprei um ranking que a gente atualiza semanalmente avaliando participação nesses debates de televisão os programas de governo e algumas entrevistas que a gente consegue aferir que o candidato de fato disse que não é aspas dentro de uma matéria a gente tá fazendo o ranking a partir desses compromissos que eles assumem avaliando e criando semana a semana como é a avaliação de cada um deles além disso a gente tem uma carta de compromissos para os candidatos a vereador em São Paulo e a gente pede quem estiver aqui acompanhando que pressione o seu candidato ou se não tem que entre lá e veja quem já se comprometeu a gente tá com 10 ou 11 que já se comprometeu e já começando a fazer agora a divulgação efetivamente pra que os partidos possam divulgar para os seus candidatos ao legislativo e que isso possa efetivamente ter um retorno a gente sabe que é fundamental uma estratégia de pressão para o executivo mas o legislativo é igualmente fundamental e muitas vezes a gente deixa isso de lado além da plataforma de mobilidade ativa a gente vai fazer algumas ações ao longo do mês de setembro e outubro tem ações de rua tem um debate dia 22 de setembro no dia mundial sem carro não vai ser debate vai ser apresentação de propostas de mobilidade urbana com diálogo com as pessoas não entre eles porque eles não gostam de falar de debate assessoria e treino então essa apresentação da plataforma de mobilidade de cada candidato com diálogo com a sociedade no dia mundial sem carro e também outras ações pelas redes streaming que a gente tem feito pós-debates que tem sido muito legais acho que é uma cultura que a gente vai fazer todos eles e nos acompanhar na ciclocidade nas redes da ciclocidade nas redes do Cidade a Pé Facebook essas coisas todas vamos lá só quem quiser acompanhar mais ficar mais inteirado das atualizações do ranking no nosso site na parte inscreva-se você pode colocar o seu e-mail e receber as atualizações sempre com as notícias e também a gente tem um e-mail de contato que é contato www.mobilidadeativa.org.br para quem quiser mudar sugestões dúvidas inclusive candidatos e candidatas a vereiros que quiserem enviar as suas cartas coloquem lá também no nosso site tem todo o compilado da agenda ou seja as propostas que nós levantamos e apresentamos as candidaturas algumas candidaturas da prefeitura que a gente se dispôs a nos receber temos também o relato de como foi essa conversa com as equipes de campanha e também nós fizemos uma votação online para que as pessoas escolhessem quais eram as prioridades delas de propostas entre todas as propostas para uma mobilidade ativa ou o que elas pensaravam mais importante e os resultados dessa pesquisa comentam no site na parte de consulta pública é importante dar uma olhada para ver o que a galera está pedindo mais e comparar com o que de fato os candidatos e as candidatas estão propondo Bom como o pessoal falou sexta-feira tem um debate na rede TV e a gente vai estar acompanhando tweetando o grupo vai estar tweetando a gente vai estar junto na verdade acompanhando conversando sobre a gente passa tempo demais junto e a gente vai ter depois do debate a gente ainda vai fazer uma rápida avaliação do debate como a gente fez no último via streaming como o Ruth já falou que vai ser na plataforma das edições também enfim acompanhem na sexta-feira a partir das 10h15 acho que é o debate e pelo IDEC a gente tem a página da Mova Cidade que a gente lançou da plataforma de mobilidade urbana para discutir assuntos e também as eleições de mobilidade urbana é para todo lugar e vamos fazer parte das iniciativas a gente vai lançar também essa semana um infográfico analisando essas propostas que a gente comentou aqui aprofundou bastante e a gente vai compilar o que é legal o que está errado o que está em acordo com a lei o que está em acordo com a lei e vamos participar também do acompanhamento do debate na sexta e ter mais ações a gente ao longo da mobilidade pessoal acho que é isso hoje a gente termina acompanhem o debate na sexta e acompanhem as redes sociais de vilpins tradições quantidades da HP e IDEC abraço tchau 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 Obrigado.